Famosos que foram banidos de outros países John Bon Jovi foi banido da China após mostrar uma imagem do Dalai Lama em Taiwan Selena Gomez, também proibida na China e Rússia, apoiou os direitos LGBTQ+, e tirou uma foto com o Dalai Lama Harrison Ford foi impedido na China desde 1995 por apoiar a independência do Tibete Beyoncé enfrentou proibição na Malásia por suas performances consideradas sensuais Justin Bieber foi banido na Argentina e na China por mau comportamento e desrespeito à bandeira argentina Lady Gaga foi considerada uma destruidora da moral pela comunidade muçulmana na Indonésia Brad Pitt, proibido na China devido ao filme Sete Anos no Tibete, voltou ao país em 2016 Martin Scorsese irritou a China com Kundun sobre o Dalai Lama Alec Baldwin foi banido das Filipinas por uma piada sobre noivas por correspondência Paris Hilton, proibida no Japão, teve problemas legais incluindo posse de drogas Katy Perry enfrentou a ira chinesa por usar uma bandeira de Taiwan em um show The Beatles foram banidos das Filipinas por não atenderem a um convite da primeira-dama Lily Allen teve sua entrada no Zewa negada em 2007 após um incidente com um paparazzo Elton John supostamente foi impedido de se apresentar no Egito por ser gay Miley Cyrus foi banida na China e na República Dominicana por comportamento considerado ofensivo e contra os costumes locais Mike Tyson não pode entrar na Nova Zelândia devido a uma condenação por agressão sexual Sasha Baron Cohen foi banido do Tajiquistão e Cazaquistão por seu humor debochado nos filmes O Ditador e Borat Joe Biden foi banido da Rússia após sanções devido à invasão da Ucrânia Keisha enfrentou proibição na Malásia por ameaças culturais e religiosas Matt Healy, do The 1975, foi banido da Malásia após criticar as leis anti-LGBTQ+, do país Pior que irritou a China ao gritar Tibet, Tibet, durante um show Chris Brown, banido no Reino Unido e Austrália, teve problemas por violência doméstica Jay-Z foi proibido na China por letras de música consideradas vulgares Tyler, The Creator, foi visto como uma ameaça à ordem pública no Reino Unido e Nova Zelândia Boy George foi negado nos EUA devido a um julgamento no Reino Unido Martha Stewart teve a entrada no Reino Unido negada por condenações nos EUA